Delegado, qual foi o procedimento tomado em desfavor desses dois indivíduos? Na verdade, esses dois elementos estão sendo autuados por roubo, com o curso de duas ou mais pessoas, no caso são dois elementos que praticaram esse crime, e também pelo uso de arma de fogo, estão sendo autuados pela prática desse crime. Onde, segundo a informação prestada pelos policiais e também depois do interrogatório dos dois que já foram prestados, nós concluímos que eles invadiram, ingressaram no estabelecimento, uma clínica odontológica na tarde de ontem, segundo, por eles mesmos já relatados, após perceberem que eles conseguiriam concluir ali um crime de roubo. Então, eles foram até as suas respectivas casas, buscaram as suas armas, as duas armas que eles estavam utilizando, que é um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, voltaram até aquela clínica e ali eles anunciaram o assalto. E por felicidade, uma das pessoas que estava ali naquele local, conseguiu evadir-se do local e entrar em contato com a polícia militar, que prontamente foi até o local e efetuou a prisão deles em flagrante. Eles dois têm passagem já pela polícia, doutor? Sim, um deles já responde o homicídio no estado do Mato Grosso, e o outro, segundo, informa, não tem passagem pela polícia, mas um deles já responde o homicídio no estado de Mato Grosso. O que não tem passagem seria no caso que estava utilizando o colete de um mototáxi, né? Perfeitamente. E a respeito dessa vaga, ele chegou a falar que foi alugado ou não, doutor? Não, ele não entrou nesse detalhe conosco, né? Essa informação ele não nos passou, mas é importante que nós nos lembremos disso, até para que a gente volte a reinquiri-lo, para saber se houve a participação de outras pessoas nesse evento criminoso. serão autuados, a prisão em flagrante será comunicada, e eles serão encaminhados para o presídio aqui de Piratininga.